Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da BRMT 010, que liga Cuiabá, Rosário Oeste. E vamos começar mais um Dirigindo e Filosofando, a pedido dos inscritos. E digo mais, vocês não me verão nesta gravação. Netão, por que a gente não vai te ver, Netão? Por que eu estou sem o suporte? Aquele suporte ali, tentei usar ele ali, fiz várias posições aqui. Pedi quase uma hora aqui tentando colocar o celular e não deu. Então vamos fazer um diferente hoje aqui, vocês olhando para a estrada, senhoras e senhores. De olho na estrada, beleza? Então a gente vai gravar esse Dirigindo e Filosofando com um tema interessantíssimo. Mensagens subliminares. O que são as mensagens subliminares? São mensagens que estão inoculadas em músicas, fotos, vídeos, filmes. Com uma mensagem para quebrar um paradigma já existente na sociedade. Existem vários casos clássicos do Alô Diabo no rótulo da Coca-Cola. Você sabia disso? Se você virar o rótulo da Coca-Cola, se você tirar um rótulo da Coca-Cola e virar ele, olhar ele contra o sol, está escrito claramente ali Alô Diabo, inclusive com o Pingo no I do Diabo. Olha na tela aí, confere na tela aí, está vendo aí? Pega o rótulo da Coca-Cola, pega uma Coca de 2 litros aí na sua casa, tira o rótulo e olha contra uma luz forte, contra o sol, enfim. Está escrito claramente Alô Diabo. É só coincidência? Um dia eu fui falar com uma pessoa e falei, mas por que está escrito em português? Senhoras e senhores, eu tenho comigo que o Brasil é uma das nações mais prósperas do mundo. Aqui seria para mim quase que até a prometida de tão bom que é esse nosso país. O problema aqui são os dirigentes, os governantes. Esse é o problema. Mas o nosso país é excelente de pessoas boas, de coração bom, hospitaleiras, mas que estão sendo deturpadas justamente pelas mensagens subliminares. Hoje em dia é difícil a gente, algumas pessoas lembrarem de uma banda chamada Engenheiros do Ovaí, que inclusive eu gosto muito, tá? Eu acho muito boa a música deles, não é ruim. Mas eles têm uma música chamada, para ser sincero, que diz assim, Para ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijos sem paixão, crime sem castigo, aperto de mão, lá 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 lá. Aí tem a hora que ele fala assim, eu espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Peraí, vendido a alma ao diabo? Como assim? Então eu quero dizer que para fazer sucesso eles venderem a alma ao diabo? Não, isso é só poesia. Isso é só uma... Uma licença poética. Eu acho que não. Porque eles falam bem assim, numa outra música, eles falam assim, ó, E hoje o que a gente tem é o terceiro sexo, ou sei lá quantos sexos inventaram. Aí transformaram a palavra sexo em gênero, porque sexo verdadeiramente agiste dois, senhoras e senhores. Masculino e feminino, macho e fêmea. Agora gênero, aí fica ao gosto do cliente. Outra música também que é clássica é uma da Ivete Sangalo, que a Ivete Sangalo ali não precisa nem, né, tem um vídeo dela na internet aí, ela totalmente parece possuída, possessa. Inclusive a entidade fala assim, sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? A Ivete, aquela chata, não está mais aqui não. Vocês sabem quem está aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Entendeu? Eu não sei nem se eu posso botar esse trecho, mas enfim. Se der, eu vou colocar um pedacinho do trecho aí. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Ela fala bem assim, numa das músicas dela. Você caiu do céu, Minha Paixão Verdadeira. A minha sorte grande foi você cair do céu, Minha Paixão Verdadeira. Um querubim. Caiu do céu, Minha Paixão Verdadeira. Pera aí, como assim? Caiu do céu, Minha Paixão Verdadeira. Quem caiu do céu? Quem foi que caiu do céu? Lúcifer. Ele foi expulso do céu e caiu no céu. No céu. Caiu do céu. E caiu no chão. É subliminar? Acredite se quiser. A mensagem subliminar é complicada porque além de lidar com paradigmas, ela vai inoculando o veneno no subconsciente das pessoas. Quem é da minha idade aí, 45 anos, 46, 50 anos, entre 40 e 50 anos, que foi criança na década de 80 e foi jovem na década de 90, teve contato com todas essas músicas que eu estou falando aqui. e na década de 80, teve um filme sensacional infantil, para criança, chamado Os Gunis. Quem lembra desse filme aí? Esse filme foi sensacional, senhoras e senhores. Demais! E nesse filme, agora, depois que eu fiz o curso de teologia, que eu entendi a Bíblia, que eu entendi muito espiritual, eu assisti novamente com os meus filhos o filme, porque era um filme da minha infância, eu identifiquei uma apologia à pedofilia, como sempre, em forma de piada. A Bíblia fala no livro de provérbios, diz o homem quando engana o seu próximo, fiz isso por brincadeira. A Bíblia tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. O problema é que a gente ignora a Bíblia. E aí, voltando a falar do filme Gunis, depois a gente fala da Bíblia, os guri estão lá, estão num tipo de uma, na casa deles, lá é tipo de um, de uma ilha, de uma ilha, não, de um lugar lá que tem uma praia, um rio, uma ilha, enfim, e vai ser despejado, por uma imobiliária e tal. E a mãe de um dos rapazes, tem uma estátua, de Davi, que gosta muito. Eles estão lá, aquelas folias de jovem, de criança, bate na estátua e a estátua quebra. E adivinha qual parte da estátua se quebrou? Exato, o pênis. E aí, a estátua está com o pênis em momento relaxado, vamos dizer assim. Aí as crianças mexem, vai e cola, um monte de crianças mexendo, cola, e a estátua fica com o pênis ereto. Eles colam errado o pênis da estátua. Aí, pra vocês está legal? Ah, meu Deus. Qual que é a mensagem subliminária ali? Acho que ficou claro, né? Crianças mexendo numa estátua que ficam com o pênis ereto. Esses dias aí no canal, apareceu um dessas pessoas aí. Eu fui no perfil dele, estava lá um monte de foto de criança. Eu falei, gente, como é que o YouTube deixa isso aqui, cara? O YouTube não deixa você falar de política, não deixa você falar, não, mas deixa o cara botar um vídeo aqui de um rapaz aqui, todo maquiado. Rapaz, não, uma criança, todo maquiado. Um outro deitado de lado, assim. Um absurdo, cara. Crianças ali em posições sensuais. E o YouTube não fala nada. Já foi devidamente bloqueado. Então, no filme Os Gunes, que acho que muitos de vocês assistiram, temos uma apologia, temos um quebra de paradinho para pedofilia. Pedófilo, eu vou falar para vocês, eu tenho uma cura para pedófilo. Eu tenho, eu tinha, de 2013 a 2017, por aí, eu tinha um blog cristão, de apologia, apologético, de defesa cristã. Eu vou deixar no link aí, a minha receita para a cura de pedófilo. Vou deixar aí no link, vou deixar aí no, aí no, na descrição do vídeo, o link para essa matéria. Lá nesse meu blog, eu fiz, escrevi um artigo, é, é, como é que, deixa eu me lembrar o título do artigo, é, suicídio. Quem comete suicídio vai para o inferno, ou seria assassinato cometido por Satanás? E ali, se você for nos comentários, tem um lá, um ou dois, que a pessoa fala assim, eu ia me matar, e vim para a internet, acesse o artigo, e me, e desisti, de me suicidar. também vou deixar, também vou deixar esse link dessa matéria, que eu escrevi, ambos foi eu que escrevi, Netão, você é escritor também, Netão, a gente dá umas cacetadas. E aí, que as pessoas não se suicidaram por isso. Então, senhoras e senhores, nós estamos imersos, dentre vários, vários fatores, você viu ali, a gente está atrás desse caminho aí, com um baú de não sei o que, esse baú aí, parece um baú de caixas, organizadoras, aí na internet, também tem os caixões, do SEMA, lá dos Estados Unidos, mas aqueles negócios, caixão do SEMA, não virou nada. Tinha uns sites aí, umas pessoas, que tinham até um renome, no começo, principalmente após o ano de setembro, de 2001, que falaram várias coisas, teve um que falou assim, se prepara, vai para o mato, foge, não sei o que, quando o apocalipse chegar, não vai adiantar fugir, mas tem que encarar o apocalipse, no meu posicionamento bíblico, a igreja não vai passar pelo apocalipse, tá? No meu posicionamento, o que eu entendo da bíblia, os estudos, a igreja não passa, tem gente que fala que passa, se for passar, gente, é Deus que vai sustentar nós, no apocalipse, onde quer que estejamos, a Bíblia fala claramente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, então se a gente está no vale da sombra da morte, Deus está conosco, você vai ficar fugindo para o mato, para se esconder, o cara está mandando eu ultrapassar, está vendo? Olha lá, o motorista aqui, aí você manda uma buzinada para ele ali de boa, certo? Outra clássica, antiga, o versátil subliminar, que era a Helmans, a maionese, todo mundo tem casa, hoje, nesse exato momento, você tem uma Helmans aí na geladeira, ou no armário da dispensa, porque sempre você vai no mercado e compra uma, e deixa lá, fazer uma maionese, uma salada, passar num pão, enfim, e Helmans disse que é o nome do alemão, usavam lá quem inventou a Helmans, mas em inglês, é homem no inferno, Helmans, então, são essas, essas clássicas, tem uma, senhoras e senhores, de pedofilia, que essa é triste, rapaz, eu não sei nem exatamente do que que é, a, do que que se trata esse cartaz aí, mas é um cowboy e uma criança segurando um tronco na frente dele, dá uma olhada só nessa foto, uma foto você pode ver que é de uma, de, de, marketing, de propaganda antiga, de propaganda antiga, e já vinham com essa carga de sublimina, de mensagens subliminares aí, é complicado, né senhoras e senhores, depois que a gente vai falando, fica bem mais claro, né, naquele filme, naquele filme, que eu gosto bastante também, infelizmente, né, vamos falar a verdade, aquele filme 60 segundos com, o, o Nicolas Cage, o antagonista dele no filme, ele é um ladrão aposentado, que tem que voltar a roubar, alguns carros, exóticos e raros, para salvar o irmão dele, e dar uma dívida com, o mafioso chefe lá, aí, o mafiozão, no filme, é chamado de, o carpinteiro, em seguida, quando o cara fala isso, aparece um olho, um olho gigantesco, qual que é esse olho gigantesco, senhoras e senhores, eu estou falando, do ponto de vista, ocultista, tá, não é bíblico, é ocultista, um triângulo, e um olho que tudo vê, são símbolos, desse povo, que trabalha com esse tipo, de mensagens subliminares, e todas as vezes, que você vê um artista, você vê um cantor, que sempre está fazendo pose, tampando um dos olhos, tem até, tem até cantor gospel, te fez tirando foto, e tampando um dos olhos, porque ele está falando o seguinte, ó, eu sou do sistema, sou da casa, não precisa partir para cima de mim, entendeu, toda vez que você vê uma pessoa, tampando um dos olhos, alguma foto, alguma coisa, eu já fico veraco, as vezes não é nada, só achou bonito aquilo, as vezes é tudo, as vezes é a chave, para você decifrar a pessoa, e aí após, nesse filme 60 segundos, quando ele fala, que o, o nome, o nome do, do mafioso é, o carpinteiro, e que não existe demônio, pior do que ele, aparece um olho, um gigantesco olho lá, estilizado, no filme, aí você vai lembrando, do filme Nefários, de 2023, que eu pretendo assistir, ele ainda não conseguia assistir, esse filme, mas, eu assisti vários trechos, alguém ouviu falar, desse filme Nefários, é o filme desse ano aqui, onde mostra um homem, na cadeira, no corredor da morte, e um psicólogo ateu, vai falar com ele, para fazer, uma avaliação psicológica, se o psicólogo ateu, falar que ele é doido mesmo, ele não vai, ser morto, se falar assim, não, ele fez tudo de caso pensado, o, o cara vai para a cadeira elétrica, ele começa a conversar, e o demônio, o Nefários, que está, que possuiu, o, o condenado, fala assim, rapaz, você acha que, 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 que você acha que está falando aqui, ele vai falando assim, eu sou o demônio, e eu faço você, ele fala de aborto, ele fala, cada aborto, que vocês fazem, é uma, é, é, é um, é um sacrifício, em nosso altar, naquele livro, ele, da Rebeca Brau, ele veio para libertar os cativos, ela fala ali, sobre aborto, sobre sumir de pessoas, que é no Black Sabbath, o Black Sabbath, é uma, uma data, no satanismo, mais importante, que é anualmente, e é comemorada, no dia das bruxas, portanto, senhoras e senhores, não, deixe seus filhos, comemorar dia das bruxas, não, na escola, vai ter isso, não, deixe comemorar, dia das bruxas, palavra do netão, no dia das bruxas, que tem o Black Sabbath, ou na semana, no dia das bruxas, né, que não necessariamente, cairá, num sábado, e vai ter um sábado, assim, que terá rituais, neste livro, ele veio para libertar os cativos, que eu já li três vezes, inclusive, eu aconselho você a lê-lo também, ela fala justamente isso, que várias pessoas, somem naquela semana, do Black Sabbath, que serão, sacrificadas, a, satanás, e muitas mulheres, para se transformarem, noivas de satanás, que vai ser uma grande sacerdotisa do mal, elas planejam a gravidez, nove meses antes da data, para nessa data, estar perto de, dar a luz, aí faz uma cesariana lá, um parto normal, que seja, no Black Sabbath, e já sacrifica a criança, triste, né, senhoras e senhores, desde o tempo bíblico, desde o tempo da Babilônia, já tinha o Moloque, que recebia, que recebia, que recebia, recebia os sacrifícios, de, de crianças, e hoje continua, e no livro, a Rebeca Brava, fala que quanto mais nova, quanto, quanto, quanto o ser humano, quanto mais novo ele foi em idade, ou seja, recém-nascendo é o ápice, depois do aborto, mais poderoso, é aquele sacrifício, para o mundo das trevas, leiam esse livro, não é tão, não tem medo de um livro desse, rapaz, você ora e lê, rapaz, o que tem a ver o Nefários, falando com o carpinteiro, lá do filme, 60 segundos, é porque no filme Nefários, o demônio, chama Jesus Cristo, de o carpinteiro, e chama Deus, de inimigo, assim, como no belíssimo livro, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, aonde um diabo experiente, está discipulando, de um diabinho, que está começando, a vida de diabruras agora, e eles trocam carta, entre eles, e o, e o, o Vermeville, que é o diabinho, ele fica recebendo, cartas do demônio, do demônio mais, mais velho, que é o Mal Danado, e esse Mal Danado, ele fica, mandando para ele, incentivando tudo isso, esse é outro livro, que você tem que ler, o C.S. Lewis, ele é um cara, muito culto, a história dele também é sensacional, ele era ateu, e falava, cristianismo, cristianismo é por fora, cristianismo está por fora, e aí, ele fala assim, eu vou ler a Bíblia, para mim, ridicularizar a Bíblia, aí, assim o fez, culto, ele leu a Bíblia, assim que ele leu a Bíblia, ele terminou, numa fria madrugada, inglesa, se ajoelhando, e pedindo perdão, por tudo aquilo, que ele vinha falando, do cristianismo até então, e mais, ele se transformou, nos maiores, quiçá, talvez, o maior, apologeta, cristão, do século XX, foi ele, e ele falou, Jesus Cristo, o que está escrito aqui, aconteceu com ele, mais ou menos, aconteceu com Augusto Cury, Augusto Cury, foi a mesma coisa também, foi ler a Bíblia, para ridicularizar, ou para entender a Bíblia, o que, qual que era o fascínio, que a Bíblia, existia sobre as pessoas, ele como, na época, Augusto Cury, um psicólogo ateu, ele leu a Bíblia, também, e se rendeu a Jesus Cristo, porque não há, mentalidade como a de Jesus, porque tudo que ele fez, é, psicologicamente, correto, o que Jesus fez, e o, o César Silício, com uma frase seguinte, ou Jesus é Deus, ou ele é um lunático, não tem como ele ser, um ser humano, e que inventou tudo isso, é claro que Jesus é Deus, né, tem uma outra frase, que eu gosto, diz assim, Jesus é tão humano, que só sendo Deus, foi explicar essa humanidade toda, portanto, gente, essas pessoas foram, elas receberam, o tom, a libertação do ateísmo, pelo Espírito Santo, por isso que a Bíblia, ela é tão atacada, porque é o único livro, que é atacado, proibido, queimado, deturpado, não tem propaganda, inclusive é combatida, a sua leitura, mas ainda assim, é o livro mais vendido, da história da humanidade, em todos os tempos, e olha que isso já é da mídia, da mídia secular, aí que quer o fim do cristianismo, imagina se fosse, a verdade dos números da Bíblia, então, quem puder assistir esse filme, Nefários, que é o filme de 2003, assista também, nos 60 segundos, você assiste também, certo, assista o filme Nefários, também, e que vocês vão criar, eu aconselho a leitura, de um outro livro, chamado, Este Mundo Tenebroso, onde mostra a luta, de um pastor, indiojornalista, quanto a cidade, tomada por uma seita satânica, tanto nesse livro, quanto no, da Rebeca Abraão, ele veio para libertar os cativos, eles falam, que a sociedade, autoridades, delegados, policiais, bombeiros, que fazem parte das seitas, quando as pessoas somem, elas, não se esforçam, para, para encontrar as pessoas, ah, sumiu lá do lado esquerdo, ela procura o lado direito, entenderam? Então, esses livros, eu sempre digo para vocês o seguinte, a arte imita a vida, naquele filme, Os Suspeitos, com o Hugh Jackman, não tem mensagem subliminar, mas é um filme que, hoje, eu não gosto de assistir, de sumir isso de criança, mas, as pessoas que, quando, que somem com as crianças lá, no final do filme, descobrem, ela fala bem assim, não, eu sumo com as crianças, quero que as pessoas, duvidarem de Deus, para ficar com raiva de Deus, o que deixou Deus, para afastar, olha só, ela falou assim, para afastar, as pessoas de Deus, então, esse, esse, esse tipo de situação, acontece, e tudo vai se normalizando, na mente das pessoas, através das mensagens subliminares, tem uma mensagem subliminar, quem diria, até o He-Man, tem mensagem subliminar, no He-Man, o He-Man é outro, é outro desenho, que marcou nossa infância, olha essa foto do He-Man aí, entendeu, eu não vou nem falar, o que parece, que você já viu, agora você já está, com a mente desperta, você já viu, esses dias me mandaram, eu vi um meme na internet, um milho, duas espigas de milho, assando uma outra espiga de milho, aí todo mundo rindo, achando engraçado aquele meme, escrito alguma coisa engraçada, mas não tem nada de engraçado gente, porque está incentivando ao canibalismo, não né, então, você é forçado demais, se forçei, você já percebeu, que nos desenhos da Disney, o pato Donald come uma ave, ele senta para se alimentar de uma ave, de um frango assado, ou no caso, um pato assado, uma pata assada, canibalismo aí, eles são animais, estão comendo outro animal, igual ele, inclusive, que é uma ave, naquele filme dos três, naquele desenho dos três porquinhos, naquele desenho dos três porquinhos, está na parede dele assim, papai, aí o papai está lá, é uma linguiça, mamãe, a mamãe é um pernil, ou seja, alimentos são o pai e a mãe deles, e você percebeu que, que filmes da Disney, a Disney como um todo, geralmente os vínculos familiares, são sempre tio, que tio, existem tios que são sensacionais, mas tio geralmente, até a professora é tio, ou seja, qualquer um é tio, né, é vírgula, qualquer um vírgula, então ainda não estou falando, dificilmente, eu não me lembro aqui da Disney, é porque eu li Disney bastante, foi da criança, eu não me lembro da Disney ter pai, era só tio, tio Patinhas, tio Donald, Margarida, enfim, era só tio, tio para lá, tio para cá, e isso vai criando a sociedade, por exemplo, hoje já estão falando, que pai e mãe, não são, não são responsáveis das crianças, sim a sociedade, a sociedade se é de tios, olha aí, a mensagem subliminar, plantada lá, na Disney, na infância das pessoas, que são adultos hoje, e alguém ouve isso, hum, é verdade, a gente vê bem, a sociedade vai cuidar, não vai gente, família é projeto de Deus, e Deus vai velar, pelo que é seu, pelo seu projeto, pela sua palavra, o Silas Malafaia, ele tem várias contradições, verdade, ele deu uma, ele deu uma, embriagada, na teologia da prosperidade, verdade, deu, mas tem hora, que ele dá umas dentes, sensacionais, sensacionais, em 2013, ou 2012, ele teve um debate, contra aquele fundador, da igreja, contemporânea, um pessoal, que criou uma igreja, para homossexuais, eu estou falando, de um debate, com pelo menos, 10 anos, de, de acontecido, tem na internet, procura, Silas Malafaia, versus, pastores gay, procure aí, conforme foi, eu coloco, agora na tela aí, coloco no canto, eu preciso assistir esse debate, eu ouvi, pela rádio, eu ouvi, sensacional, o pastor, defende a bíblia, é um absurdo, como ele deturpa, a mensagem da bíblia, para defender, homossexualismo, mas lá, um dos debatedores, cristãos, fala assim, que, o plano dos, dessa, desse movimento gay, é, vamos mudar, a bíblia, vamos, mudar, a bíblia, hoje, temos uma, para mim, na minha opinião, uma pessoa, totalmente, que não serve, de exemplo, para nada, uma bruxa, eu diria, xuxa, que está falando, que vão ter que mudar, a bíblia, para tirar as passagens, contra, o homossexualismo, olha só, há 10 anos, eles falaram, vamos fazer isso, e hoje, já está em plano, e tem, pastores, pastor, progressista, aí, apoiando, tal iniciativa, é um absurdo, tem um pastor, quando eu, me converti, chamado, Ed René Kivitz, rapaz, no começo, quando você se converte, está no primeiro amor, ele é um cara, bem culto também, você vai ouvir, do cara, nossa, esse cara fala, uma coisa, só que agora, ele, apostatou de vez, inclusive, foi expulso, da convenção batista nacional, a igreja batista da água branca, ele falou, que quando Jesus, está com a mulher samaritana, lá naquele poço, a água que Jesus, ofereceria para a mulher, é, o esperma de Jesus, é o que? é, aqui é, água viva, é uma água que jorra, é um esguicho, tem um esguicho, para te dar, Jesus está falando, de água mesmo, ele está falando, da virilidade dele, do sêmen dele, maluquice essa, da onde que ele tirou isso? e agora, por último, ele falou, que é a favor, da descriminalização, das drogas, e da descriminalização, do aborto, que é isso gente? eles estão, um pastor, primeira coisa, que eu pergunto para esse pastor, fornicação, é pecado? porque, geralmente, o aborto, vem da fornicação, é de sexo sem compromisso, sem nenhum tipo, de compromisso, entre as partes, que estão ali, na relação, vem uma gravidez desejada, manda-se, retirar a criança, como eles falam, então, quer dizer, o primeiro, o primeiro, pecado, foi aceito, instituído na sociedade, como normal, que é o sexo sem casamento, o segundo, bem pior, assassinato de inocentes, de crianças, aí, já tem pastor, defendendo isso, aí, ele tem um tutor, chamado, Dariovaldo Ramos, que eu também, já fiz, escrevi artigo, contra ele, porque ele falou, que a volta de Jesus, será, a inauguração, de uma nova, ordem mundial, para o que vocês, não saibam, nova ordem mundial, ou nova era, é o movimento, que toda essa mensagem, subliminar, está preparando as pessoas, para viver, na minha opinião, após, o arrebatamento da igreja, que o arrebatamento da igreja, vai, vai ocorrer, não abrir, não abrir, e piscar de olhos, como diz a bíblia, no partir do pão, como foi Jesus, no caminho de Emmaus, com aqueles discípulos, ao qual ele entrou, para se alimentar, e aí, terão, terão sete anos, de, de, sem, com ausência do Espírito Santo, aqui na terra, os primeiros três anos e meio, serão, de paz, como nunca se viu antes, e três anos e meio, com o apocalipse, acontecendo aqui na terra, o livro de apocalipse, na minha opinião, acontecerá nesse período, após o arrebatamento da igreja, enfim, mas isso não importa, discutir isso, é totalmente, não traz nenhum sentido, para a mensagem de hoje, vamos nos ater, a mensagem subliminares, e esse pastor, falou que a vó de Jesus, será uma nova ordem mundial, e a nova ordem mundial, se você cair, é um movimento, para tirar as pessoas, totalmente do cristianismo, que o ocidente, o ocidente, o nosso, o ocidente somos nós, novo mundo, vamos dizer assim, é Europa, é o velho mundo, ela é baseada, sempre, nas valores cristãos, e eles querem tirar, eles querem, porque querem tirar isso, através de que? Pensar sobre minares, piadas, a bíblia diz bem assim, no livro de, segundo Coríntios, capítulo 6, que, que associação, entre luz e trevas, não tem como, um cantor, se apresentar como góspel, em seguida, cantar no carnaval, não tem como, que ela, que eu me lembro, aqui agora, Priscila Alcântara, que inclusive, foi lá cantar, na igreja de Sérgio Edequivitz, vocês estão vendo, como é um movimento, orquestrado, e ele se, ele se, apoia um ao outro, se divulga um ao outro, por exemplo, aquele cantor, que muita gente falava, é um anjo cantando, e eu nunca fui com a cara dele, aquele J.A., foi lá no, no Raul Gil, há uns 10, 12 anos atrás, e ela, todo dia, eu nunca entendi aquele, aquele programa, que ele nunca ganhava, e sempre voltava, e tal, tal, e era cantor, gosto da igreja, e não sei o que, não sei o que, e promoveu a igreja, e tal, quando é agora, fala que é trans, bi, sei lá, nem sei mais o nome, vocês vêem que eles, promovem, uma marionete, para depois, essa marionete, pregar os valores, que eles querem, promovendo a nova ordem mundial, tudo, mensagem subliminar, é isso que vocês, precisam entender, a única, a única forma, de mudar paradigmas, é através, de mensagens subliminares, aí, só que, a mensagem subliminar, ela vai anos, a pessoa, falando sobre ela, anos, olha o cremeiro de sinope, olha o cremeiro de sinope, olha lá, está levando cimento, para sinope aí, anos, a mensagem, batendo, falando, batendo, falando, anos, aí, quando dá um pouco, está todo mundo, aceitando aquilo, o que eu digo é o seguinte, não importa, quantas pessoas, façam errado, o errado, continuará, sendo o errado, e não importa, se ninguém, faz nada o certo, certo, é certo, você faz o certo, pronto, acabou, é assim que funciona, e para convencer, as pessoas do errado, é necessário, esses paradigmas, essas mensagens subliminares, eu não tenho, eu não sou contra, ninguém, nem opção sexual, de ninguém, eu só, fico grilado, com, essa, promoção, principalmente, da pedofilia, aí, eu falo para vocês, isso me irrita, que estão, estão, detupando, estão mudando a Bíblia, estão mudando a Bíblia, por exemplo, essa semana agora, tem o que, semana mais, uns 10, uns 15 dias atrás, ou um pouco mais, inventaram aí, a mídia inteira, falando, de que os Estados Unidos, tem um corpo, de um alienígena, lá, na área 51, em uma dessas bases, secretas dos Estados Unidos, e aí, chamaram um astronauta, que viu, levaram ele, diante do Senado, americano, para dar um depoimento, aí, para comprovar, a veracidade dos fatos, do que ele vai falar, levaram a Bíblia, para ele colocar a mão em cima, e jurar, sobre a Bíblia, que tudo que ele falaria ali, era, era, verdade, aí, ele falou, que o Estado do Exército americano, a NASA, o Programa Espacial americano, tem material, orgânico, não humano, não terráqueo, mas, peraí, não é muito mais fácil, simplesmente, pegar esse ET, e botar aí, no museu, para todo mundo ver, por que, tem que misturar a Bíblia, com a mentirada espacial, tem um inscrito nosso aí, que é fã do canal, e tudo, ele falou, algo do tipo, não, você precisa entender, que, a, a, a ciência, tira a foto, dos espectrogramos, da tangência do vermelho, rapaz, essas explicações, amalucadas, sobre, as distâncias, inimagináveis, que a NASA fala, que tira a foto, é que eu, eu vejo tanto, que o povo está gadoso, por exemplo, tiraram a foto, através de uma foto, descobriram, que tinha, através da foto, que tinha, uma partícula de carbono, lá no lugar, sabe que lugar é esse? Uma galáxia distante, sabe que distância, que estava essa galáxia? 1.350 anos, luz da terra, eu vou repetir, esta galáxia distante, estava 1.350 anos, luz da terra, se você for aí, no Google, agora dá um Google aí, se você for no Google, agora pergunta, qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz, é 308 mil quilômetros, por segundo, aí você faz assim, quantos segundos, tem um ano? Vai dar um número absurdo, aí você pega, esse número de segundos, faz vezes, 308 mil quilômetros, você vai ter um número, astronômico, aí você pega esse número, e agora faz vezes, 1.350 anos, luz de distância, você terá um mundo, um número, pantagruélico, de distância, gigantesca, monstruosamente longe, e você quer dizer, que nessa distância, com o tal do, do telescópio James Webb, tiraram a foto, e através dessa foto, descobriram que tinha uma molécula, de carbono, isso é matéria da mídia, isso é matéria da mídia, não é eu que estou inventando, está aí na mídia aí, entendeu? Conforme for colocar o print da matéria, para vocês terem, gente, é mentira, isso é mentira, é impossível, é impossível, você tirar uma foto, de mil metros, de uma molécula, meu Deus, não, mas o James Webb, cara, pelo amor de Deus, e mais, eu já falei para vocês, se não vou falar agora, vocês sabiam que a Bíblia, não narra, a criação dos planetas, você sabia disso? Bíblicamente falando, bíblicamente falando, não existe planeta, não existe sistema solar, não existe galáxias distantes, não, existe sol, lua, estrela, e a terra, só, só, bíblicamente falando, a terra está fixa, e tem uma abóbora de cristal, em cima da terra, bíblicamente falando, acredite se puder, ou se quiser, vai, pega sua Bíblia agora, e lê aí, o capítulo 6 e 7, de Gênesis, 6 e 7 e 8, lê aí o que Deus falou aí, separação das águas, que estão em cima, que estão embaixo, na criação da terra, ou do nosso mundo aqui, então, senhoras e senhores, eu gosto de compartilhar com vocês, esse conhecimento, essa cultura, para que todos se preparem, que não existem, várias teorias da conspiração, que nos permeiam, existe uma grande teoria da conspiração, que usa vários tentáculos, e vários artifícios, com um só objetivo, afastar você, de Jesus Cristo, afastar você, da salvação, por exemplo, o grande Moacir Franco, ele pegou, escreveu aquela música, escreveu uma música sobre, apaixonada, usando aquela melodia do soleado, aí o que acontece, no final ele fala assim, eu te amo mais do que, eu te quero mais, que a salvação, gente, as pessoas não fazem ideia, do que é não ter salvação, mas enfim, é por isso que eu digo para vocês, que a grande teoria da conspiração, é afastar as pessoas de Jesus Cristo, da salvação, vocês viram meu pai cantando, o, a volta do boêmine, entendeu, é como você ir no show, da sua banda preferida, faz qual que é a melhor música, do Nelson Gonçalves, mas é todas elas, mas a volta do boêmine, é a que fecha, canta aí, a volta do boêmine, boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante, eu te peço, a minha nova inscrição, voltei, para rever os amigos, que um dia, eu deixei a chorar, de alegria, acompanha o meu violão, boemia, sabendo que andei distante, que esta gente falante, vai agora ironizar, ele voltou, o boêmio voltou novamente, saiu daqui tão contente, porque razão, quer voltar, acontece, que a mulher, que floriu meu caminho, de ternura, meguiça e carinho, sendo a vida, e o meu coração, Boemia, aqui me tens de regresso, sensacional, sensacional, olha a letra, leia a letra, daquela música, e me diga, qual música de hoje em dia, tem pelo menos, um português, parecido com aquele, fala para mim, é, vocês viram ali né, um caminhão, um carro fazendo, em faixa contínua, vou ficar quietinho, vamos lá, senão vamos falar, que eu estou comendo fad, ainda, vocês viram, qual música de hoje em dia, canta, usa um português, minimamente parecido com aquele, as músicas de hoje, todas, não importa o ritmo, não importa o ritmo, só existe, abandono, amor impossível, e muito álcool, muito álcool, só, não importa, é abandono, é amor, promiscuidade né, tanto masculina, quanto feminina, só isso, é variação do mesmo tema, as músicas de hoje, não importa o ritmo, sertanejo, funk, MPB, rock nacional, não importa o ritmo, é variação do mesmo tema, e o tema é sempre esse, eu estava fazendo as pesquisas, espirituais, e me deparei, agora, aqui dá para a gente ultrapassar, me deparei, com um, um canal, de umbanda, aí, lá no canal de umbanda, aí quando você estuda, o ocultismo, você entende os, os símbolos satânicos, o pai de santo, usando um, daqueles cap, de pai de santo, com a cruz invertida, pregada, a cruz invertida, é um dos, é um dos maiores símbolos satânicos, que existe a cruz invertida, é o pentagrama, a cruz invertida, o olho que tudo vê, a pirâmide, é, aquele símbolo da paz, que a gente usava, o famoso pé de galinha, né, quando você é jovem, você sempre usa aquele símbolo, aquele símbolo, na verdade, é uma cruz invertida, quebrada ainda, entendeu, é uma cruz invertida, quebrada, o cristão verdadeiro, ele não celebra símbolos, e também não celebra, a cruz, com Jesus crucificado, nós celebramos, a cruz vazia, edificada, embora vazia, não existe, esse negócio de celebrar, Cristo crucificado, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele, não está morto, ele não está, crucificado, nós celebramos, a cruz vazia, a cruz vazia, é o símbolo, da vitória, de Jesus, contra todo o sistema, do mal, essa, é a verdadeira simbologia, do cristão verdadeiro, é a cruz vazia, não ande com crucifixos, com Jesus pregado, ele não está lá, inclusive, lá no, no, no santo sepulcro, tem uma placa lá, né, ele não está aqui, ele ressuscitou, aí na turma de Jesus, foi, alguns irmãos, de fé, já foram lá, é, diz que a sensação é indescritível, de fé, de, você sentia ali, Jesus estava aqui, você sabia disso? O santo sepulcro de Jesus, está lá em Israel ainda, ainda eu vou lá em Israel, já falei para vocês, ainda eu vou lá, e vou orar lá dentro, do santo sepulcro, da glória a Deus lá, está vazio, o osso não está lá, não tem o esqueleto de Jesus lá, do resto, desses supostos líderes de religiões por aí, os esqueletos estão em algum lugar por aí, ele não está aqui, ele ressuscitou, mas o, do ponto de vista cristão, é assim, do ponto de vista satânico, eles querem vilipendiar, tudo que é cristão, por exemplo, Jesus Cristo morreu às três horas da tarde, certo? A hora de Satanás, para o mundo ocultista, são as três horas da manhã, tudo que é de Jesus, é o contrário, Deus, no ocultismo, é o número 10, que é o número completo, o número perfeito, Satanás, que é o enxerido, é o número 11, que é que ele quer ser um a mais, e por isso que aquele, alguns sugerem que o atletado de 11 de setembro, foi um mega sacrifício, escolhido exatamente no dia 9 do 11, por quê? Porque o 9 e o 11, você passou direto sem passar pelo 10, ou seja, vocês estão ignorando Deus, é verdade, é mentira? Rapaz, vamos falar a verdade, uns, uns caboclo lá no Afeganistão, sem tecnologia, sem nada, nas cavernas, consegui, entrar nos Estados Unidos, render três aviões, e aquele do Pentágono mesmo, você olha as fotos lá, não tem nem, a fuselagem do avião não está lá no chão, é bem complicado, você começa a analisar essas coisas, mas isso aí eu vou me abster de falar sobre o 11 de setembro, porque é exaustivo os estudos a respeito do 11 de setembro, aí na internet, então senhoras e senhores, eu quero que vocês prestem atenção em tudo aquilo que vocês veem em filmes, veem em músicas, ou escutam em músicas, e leem em jornais, as mensagens sobre a meninais estão ali, e sempre em forma de, de, brincadeira, informação, de uma coisa legal, e quem fala, que aquilo está errado, é chamado de fundamentalista, de, fanático religioso, e coisas do tipo, pois eu prefiro ser fanático religioso, e levar os valores cristãos, para todas as pessoas que, possam ouvir a minha voz, do que chegar diante de Deus, e ele fala assim, rapaz, eu não te, botei numa posição de estudo, bíblico, porque a Bíblia diz bem assim, escolheste a função de ensino, nobre função escolheste, mas saiba, que o julgamento é mais rigoroso, em cima daqueles, que ensinam, ou seja, pastor, até padre, evangelista, que, fez tudo a Bíblia, e começar a, torcer a Bíblia, como essas pessoas que eu citei aí, dentre outros, dentre outros pastores aí, rapaz, esses caboclos, são mais ateus, do que um ateu, porque, eles não sabem, que vão ter que prestar contas, daquilo, tudo que fizeram, falaram, diante de Deus, é um absurdo, como esses caras, são malucos, são malucos, são malucos, então, esses são pequenas, vocês viram que eu peguei, o que eu comecei a subliminar, eu falei de um filme dos anos 2000, começo dos anos 2000, que é os 60 segundos, juntando com o filme de 2023, do Nefários, e tudo fala a mesma coisa, por quê? porque, porque é uma cadeia de eventos, orquestrada, pela galera da nova ordem mundial, ou nova era, e as falsas religiões, todas as falsas religiões, elas tem uma coisa em comum, você tem que sempre se aperfeiçoar, se você ficar diante, de uma religião, que você é obrigatório, se aperfeiçoar, para evoluir, para ir para um lugar melhor, ou algo do tipo, saia, porque essa religião é falsa, Jesus Cristo falou assim, no evangelho de João, está consumado, está consumado, o que é consumado? é terminado, é inteiro, não precisa acrescentar mais nada, se o próprio Jesus falou, está consumado, como é que você vai inventar, de fazer boa obra, caridade, ou qualquer outra coisa, que uma falsa religião te ensine, para evoluir, ou para ser salvo? Leia sua bíblia, não, mas aqui no livro, uma das piores religiões, de nova era, que eu conheço, e eu estudei a fundo, ela, que o meu TCC, foi seitas e religiões, focado em espiritismo, espiritismo, eu sei que talvez, alguns, alguns pessoas do canal, possam ser espíritas, vão ficar magoados comigo, vão me mandar estudar, como um, que é devoto de Maria, mandou eu estudar, falei, cara, eu já estudei, e até nunca mais falou comigo, gente, eu estou aqui para falar a verdade, para vocês, estou aqui para falar a verdade, não se zangue, vai estudar você, que o espiritismo, aqui no Brasil, todo mundo acha que ele começou, com Allan Kardec, não, eles começaram com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, que forjavam, possíveis fenômenos, espirituais, com, levantamento de colchão, batidas na parede, coisas do tipo, e Allan Kardec, na época, o senhor, de Ivaí, eu esqueci o nome do cara, aqui agora, nossa, falei tanto, já esqueci hoje, o necromante de Lyon, como diz um amigo meu, ele foi lá visitar, ver isso, e viu que as pessoas, se interessavam muito, por este tema, de espiritualidade, essas coisas, e aí, o que ele fez? Ele fundou o espiritismo, aí, olha só que interessante, ele fundou o espiritismo, aí, ele mesmo fez as perguntas, para ele mesmo responder, a partir dali, começaram, e usou a Bíblia, como base, mas toda vez que você mostra, na Bíblia, uma passagem que é contra o espiritismo, não, isso aí não foi Jesus que escreveu, foi Moisés, não, isso aí foi fulano, a Bíblia não contém a palavra reencarnação, aí os espíritas falam assim, não, mas no livro de Tito 3, 5, fala da, palingenesia, que é o renascimento, mas lá no contexto, no contexto da palavra, palingenesia, no livro de Tito, no novo testamento, fala, que não existe, boas obras, e que tudo é através do Espírito Santo, ou seja, o próprio contexto, da palavra, que eles se pegam, para falar, que a Bíblia tem reencarnação, que seria, possivelmente, a palavra grega, palingenesia, do ponto de vista espírita, não bíblico, muito bem, senhoras e senhores, deixa eu fazer um adendo explicativo aqui, a palavra, que os espíritas utilizam, como reencarnação, ou tentam, deturpá-la para reencarnação, é palingenesia no grego, que na passagem de Tito 3, capítulo 3, versículo 5, foi traduzida, acertadamente, como regeneração, e eles falam, que essa palavra regeneração, no grego, palingenesia, seria renascimento, gerações, gerações, enfim, coisas do tipo, mas eu pergunto, qual é a função da reencarnação, no espiritismo, não é que você faça, boas obras, ter obras, caridade, coisas do tipo, inclusive, um dogma espírita, é fora da caridade, não há salvação, mas no contexto, do Tito 3, 5, rechaça essa ideia, de reencarnação, e de boas obras, porque, já diz no nosso meio, apologeto, de defesa da fé, texto sem contexto, é pretexto, veresia, vamos acompanhar aqui, o contexto, do Tito 3, 5, e da palingenesia, vamos ver juntos, a partir do verso 4, até o 7, que diz assim, Tito 3, mas, quando a benignidade, o amor de Deus, nosso salvador, para com os homens, apareceu, não, pelas obras, de justiça, que houvessemos, feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem, da regeneração, barra palingenesia, e da renovação, do Espírito Santo, que abundantemente, ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso salvador, para que, sendo justificado, por sua graça, sejamos feitos, herdeiros, segundo, a esperança, da vida eterna, muito bem, aqui nós temos, dois dogmas, espíritas, lançados por terra, o primeiro, da, execução, de boas obras, para a salvação, aqui a Bíblia, já fala claramente, que não foi pelas obras, de justiça, que são as boas obras, e segundo, fala, no verso 6, que, sobre nós, por Jesus Cristo, nosso salvador, no espiritismo, Jesus não é salvador, e não é Deus, vou repetir, no espiritismo, Jesus Cristo, não é o salvador, e não é Deus, ele é um mestre, de boas maneiras, ele é um mestre, de caridade, ele é um mestre, que ensinou, o amor ao próximo, não passa disso, na visão espírita, na visão, quase demoníaca, do espiritismo, me perdoe, os espíritos do canal, mas a verdade, tem que ser dita, então, quando você vê um espírita, usando a palavra, paliginesia, que na verdade, é regeneração, como reencarnação, ignorando o contexto, aonde aparece, que rechaça, ensina os espíritas, a gente chega, a duvidar, da intenção, dessas pessoas, beira, o mau caratismo, a pessoa, forçar, um texto, sem contexto, portanto, texto, sem contexto, é pretexto, para heresia, voltemos ao vídeo, eles falam, o contexto, desmente, a própria função, da reencarnação, que a reencarnação, é para você, ficar vindo aqui, com várias boas obras, e essas boas obras, vão, te, evoluir espiritualmente, não, senhoras e senhores, não, a bíblia fala, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, em diante, pela graça, sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém, se glorie, não vem por obras, para que ninguém, se glorie, ainda completa, falando assim, que as obras, que hoje fazemos, Deus, já se preparou, de antemão, para que nela, caminhássemos, ou seja, as boas obras, que você faz hoje, Deus, já preparou, antes, para, você fazer, não tem mérito nenhum seu, como eu falei em outros vídeos, o cristão, ele tem boas obras, por, ser, salvo, e não, para, ser, salvo, a boas obras do cristão, reflete, reflete, o, o caráter cristão em você, e não, você não faz isso, para ser salvo, gente, está, consumado, ter terestais, está consumado, não precisa fazer mais nada, e claro, que toda vez que você coloca um verniz, de caridade, em alguma coisa, você engana muitas pessoas, eu falo isso, porque eu tenho experiência aqui, eu fui membro de uma igreja, que o pastor lá, usava de caridade em tudo, e era o maior corrupto, que eu já vi na minha vida, corrupto, adultero, até a mulher do outro pastor, ele teve relações, dentre outras mulheres, ou seja, mas ele tinha, movimentos sociais, para assistência a crianças, que ele também, só começava, porque quem sustentava mesmo, eram as empresas, ou seja, o verniz da caridade, engana muita gente, é por isso, que boas obras não salva, está na bíblia, confira tudo, essas palavras na bíblia aí, e não precisa mandar, estudar espiritismo, que se você me mandar, estudar espiritismo, eu sou capaz de saber, mais do que você, que é espírito, entendeu, eu conheço, eu li um livro, um espírito chamado, levanta-te e anda, nosso livro é sensacional, com as argumentação, mas quando eu vi, que era tudo balela, de nova era, e de, e de auto, auto evolução, eu falei, sai de mim, eu estou fora disso aí, aí eu fui botar fogo no livro, sabe quando você está, crentão, xiita, bem no começo, quem disse que não pegava fogo, o livro não pegava fogo, não pegava fogo, e eu meti gasolina nele, quando pegou fogo, o livro deu uma explosão, rapaz, aí pegou fogo, eu falei, saravá, saravá não, está amarrado, em nome de Jesus, senhor, senhor espírito, não, fique bravo comigo, vou falar que nem Paulo falou aos gatos, por acaso, fiz-me vosso adversário, fiz-me vosso inimigo, por falar a verdade, eu sei que o espiritismo ajuda as pessoas, e vai daqui, eu sei disso, caridade, mas o diabo se transforma em anjo de luz, também está na bíblia, a bíblia tem tudo o que você precisa, para não ser enganado, nem por mensagens sobre minares, nem por falsas religiões, toda vez que você for numa falsa religião, que você tem que fazer alguma coisa, para evoluir espiritualmente, para que você possa alcançar um nirvana, um planeta melhor, mais avançado, um nível superior espiritual, falsa religião, falsa religião, a salvação é pela graça, mas você só é salvo, se você, se converter, e se arrepender, dos seus atos, não é como essa Andressa Urache aí, que está falando, não, eu posso viver minha vida de putaria, ela usou essa palavra, P-U-T-A-R-I-A, porque é a salvação pela graça, Deus vai me salvar do mesmo jeito, infelizmente não vai, que Paulo fala no livro de Galatas, por acaso, pela graça, você vai dar ocasião à carne, porque é a salvação pela graça, claro que não, você tem que se corrigir, porque senão, como é que você promove, como é que você prova que você é caro, a bíblia fala assim, dê frutos de arrependimento, você tem que abrir mão, da sua vida promíscua, qualquer que seja, para dar frutos de arrependimento, você está buscando agradar a Deus, e não o contrário, não achar que por causa da graça, você vai continuar fazendo o que quer, não, então você não está salvo, deixa eu te dar uma notícia, isso simboliza que você não está salvo, porque o verdadeiro salvo, vai procurar obedecer, esses dias me mandaram um vídeo de um maluco aí, falando que Adão e Eva, o problema deles não foi desobediência, foi o sexo, e que Satanás foi o primeiro, que ia ter relações sexuais com Eva, basicamente Adão pegou, a Eva já, desvirginada por Satanás, olha que absurdo, e o cara vai, e faz igual o espírita, vai nas palavras, do original hebraico, e deturpa elas e tal, e que diz que a desobediência, é do sistema religioso, para dominar as pessoas, beleza, se isso fosse verdade, por que será que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala que você tem que obedecer a Deus, fala quem me ama e me obedece, mas nunca mais falou do tema sexo, de Adão e Eva, nem falou, nunca falou, nem lá no Gênesis, nem muito menos, durante, no decorrer da Bíblia, mas a obediência, é sempre falada, por que, porque o diabo, está usando dos seus, dos seus malucos, das pessoas que ele, tem como, os discípulos dele, os títeres do diabo, para inventar essas mentiras, e chegou o piloto, e sabe para mim, ou seja, viralizou, quantas pessoas, estão acreditando nesse maluco, um rapaz bem escroto, bem maconheirinho, bem, que nojo, ele pega uma mentira, inventa um estudo bíblico, da cabeça dele, e depois começa, com a maluquice, o problema de Adão e Eva, foi obediência, foi, sei lá, leia a Bíblia de capa a capa, e você vai ver, quantas vezes a palavra, porque não me obedeceste, porque não me obedeceste, porque não me obedeceste, obedeça, quem me ama me obedece, é obediência gente, mais um adendo, de explicativo, no vídeo, quando eu falo aqui, o problema foi obediência, mas foi a falta, da obediência, beleza gente, então, acho que o termo correto aqui, seria eu falar aqui, o problema de Adão e Eva, ser expulsos do Éder, foi a desobediência, a Deus, certo, foi a desobediência, a Deus, inclusive, o diabo até hoje, ele usa um golpe, que ele usou com Eva, o diabo não sabia, qual que era a árvore, que era proibida, lá no capítulo 3 de Gênesis, o diabo fala assim para Eva, ué, mas Deus não proibiu, de comer todas as árvores, do jardim, aí a Eva fala assim, não, só daquela ali, que não pode comer, ela falou para o diabo, qual que era, a árvore, que não podia, aí hoje em dia, os adoradores de Satão, os servos de Satanás, usam do mesmo expediente, às vezes, com algum tipo de sequestro relâmpago, ligação tenebrosa, coisas do tipo, entendeu, a pessoa, às vezes, conta os dados, que você pensa que ela está acertando, mas não é você que contou tudo, quando no momento que fala, estou com sua irmã, aí você fala assim, ah, você está com a Rita aí, aí você fala o nome da sua irmã, a qualquer saída, é você não falar nome algum, ou fala um nome que você, que não tem nada a ver com sua família, inventa um nome qualquer, e se o cara falar que é, estou com essa pessoa mesmo, vai se falar, vai orar, vai se converter, beleza, então, com Adão e Eva, a falta, o problema deles foi a desobediência a Deus, a falta da obediência, tranquilo, e vamos orar por essas pessoas, tanto esse rapaz do estudo bíblico, quanto essa atriz aí, todo esse pessoal, vamos orar por eles, vamos orar, e que Deus nos converta, legitimamente. É obediência, irmãos, é obediência, senhoras e senhores, portanto, você obedece a Deus, obedecendo a Deus, você confirma, a sua condição de salvo, pela graça, agora, se você fica cuspindo, na salvação, prepare-se, você pode ser, uma das piores pessoas, do inferno, inclusive, essa senhora, essa senhorita, Andressurais, para mim, é uma das outras, das marionetes do diabo, que ela foi, uma prostituta de luxo, ela fez, se converteu, escreveu uma biografia, tinha traços, pornográficos, na biografia dela, que não edificavam a igreja, eu perguntei, qual o pastor, deixou ela falar isso, como testemunho, traços, atos sexuais, que ela fazia, com detalhes, picantes, totalmente, não edificantes, o pastor, tem que se posicionar, não minha filha, não fala isso não, tira isso daí, aí ela foi, fez propaganda, fez testemunho, a igreja, a pastorada, ela se converteu, glória a Deus, voltou, para o mundo, de libertinagem, quando foi esses dias, três horas da manhã, ela mesmo deu o testemunho, olha, agora são três horas da manhã, Deus está me incomodando, não, três horas da manhã, Deus não está te incomodando, não, eu estou falando, a partir, do olhar, do mundo, do ocultismo, do satanismo, agora, a partir do, do mundo cristão, das verdades bíblicas, não, para Deus, não tem horário, não tem hora, não tem local, não tem posição de orar, não tem nada, é graça, é arrependimento, ou seja, ela fica, bom, num pé lá, um pé aqui, um pé lá, um pé aqui, e pregando, que a salvação é pela graça, ela pode continuar, na P-U-T-A-R-I-A dela, inclusive, com o próprio filho dela, filmando, e tirando foto, das anarquias que ela faz, olha só, incesto, incesto, a própria mãe, citando o filho, e, se diz, evangélica, se diz crente, cristã, não é, pelo fruto, a Bíblia diz claramente, é para a gente julgar, sim, certo, esse negócio de não julguês, não existe na Bíblia, a Bíblia fala para julgar, nós vamos julgar até os anjos, e mais, pelo fruto conhecereis, são pelos frutos, que vocês conhecem as pessoas, não é de outra maneira, é pelo fruto, agora tem gente, que acha que, que a pessoa falou ali, chorou e tal, e converteu, não, gente, é pelo fruto, não estou duvidando, da conversão das pessoas, eu estou falando, que você precisa, se converter, através do arrependimento, e, confirme sua condição do salvo, pela obediência, a palavra de Deus, e essas, essas Bíblias, raizona aqui, não vai pegar a Bíblia da Xuxa, não, que você se lasca também, então, senhores e senhores, é isso que eu tinha para falar, para vocês hoje, existem diversos fatores, aí, que vocês tem que observar, nesse mundo das mensagens subliminares, pois eles podem, condenar a sua alma, que é o pior, a nossa fé, é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, e a grande vitória do cristão, vai ser, se encontrar com Jesus Cristo, nos ares, ou no dia da sua morte, ou no dia do arrebatamento da igreja, não importa, mas você, essa vai ser a sua vitória, você se deparar com Jesus, você imaginou, olha que momento glorioso, da sua vida, você falece, chega o seu momento, cumpre a sua sentença, nesse planeta, na data determinada por Deus, e quando você abre o olho, novamente, olha onde eu estou, Jesus Cristo olha para você, e fala, meu filho, entre para o gozo, do seu senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei, nossa, olha, nossa, sensacional, né, nossa, nossa, você sabe que vem de, de uma gíria, de nossa senhora, haja a Deus, vamos falar assim, glória a Deus, esse momento, vamos tirar o nosso, é difícil, né, mas vamos lá, essa vai ser a nossa vitória, principalmente, se com o nosso testemunho, e a nossa obediência, a gente puder levar a nossa família, que é a nossa primeira igreja, e as pessoas do nosso redor, ao qual somos líderes, sacerdotes delas, mais uma vez, para encerrar esse vídeo, eu não quero ofender, religião de ninguém, eu tenho um posicionamento bíblico, acerca de tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei, é bíblicamente verificável, esses livros, estão à disposição, de qualquer pessoa, quer entender mais, do mundo ocultista, leia, ele veio para libertar, os cativos de Hebreus Cabral, este mundo tenebroso, do Felipe, esqueci o nome do autor agora, que é o, esqueci, e, carta de um diabo ao seu aprendiz, do C.S. Lewis, e para completar, cristianismo puro e simples, também do C.S. Lewis, comece lendo a livra, pelo livro de Evangelho de João, depois livro de Romanos, depois lê os quatro Evangelhos, depois lê os livros de Provérbios, você vai ver, como sua vida vai melhorar, significativamente, e você vai entender, todo o plano de salvação de Deus, em Jesus Cristo, no seu filho, amém senhoras e senhores, o pessoal pediu aí, o Dirigir Silosofando, no vídeo da viagem lá, teve várias curtidas, no comentário lá, e aqui eu estou, cumprindo com vocês, não tive, o suporte para fazer, então vocês vão só ouvir, a mensagem, espero que vocês tenham gostado, da paisagem aí, da estrada, que eu falei com vocês, e brincando, brincando, eu achei, que seria um vídeo, de 15 minutos, estamos partindo, para uma hora, de mensagem, glória a Deus, por isso, glória a Deus, por isso, como vocês estão vendo, sem esboço, sem nada, tudo dos estudos, que eu fiz, como vocês sabem, eu sou teólogo, sou, sou quase, sou aspirante, a pastor Batista, e portanto, o que a gente está falando aqui, não é da cabeça, é da Bíblia, é de estudo, é de trabalho, que a gente fez, de seitas heresias, inclusive, aonde quer que eu vá, nas igrejas, já me chamam, já de defensor da fé, de apologeta, esses dias, eu estava, numa reunião, de evangelismo, que nós estamos ajudando, uma igreja lá, em Moçambique, e aí, eu já entrei, falando, das coisas, e pessoal, aí o meu pastor, que me, se pulou, meu pai na fé, pastor Rogério Arruda, ele falou assim, é esse aí, é apologeta nato, entendeu, então, comigo é assim, é apologia, é defesa da fé cristã, porque a fé cristã, é muito linda, é, cristianismo, não é religião, cristianismo, é um relacionamento real, entre o ser humano e Deus, cristianismo, é, a palavra religião, significa religar, e religar, a um único, movimento espiritual, religioso, que religa o ser humano a Deus, é o cristianismo, o resto, meu amigo, é um alfa-rábio, de narrativas, e invenções, respondendo perguntas, que ninguém fez, o evangelismo, o espiritismo, é terrível, porque o Alancard, o Rivail, Leon, não sei das quantas lá, Rivail, não sei das que, o nome oficial do Alancardec, ele é terrível, terrível, porque ele fez perguntas, e as respondeu, pergunta número um, do livro dos espíritos, pergunta número 398, do livro dos espíritos, tá, ele fez a pergunta, e ele mesmo respondeu, e algumas são variação do mesmo tema, então cuidado, o seu espírito, não se inscreva, não se desescreva do canal, não, entendeu, não se desescreva, não, vamos supor, que você está certo, e a reencarnação é real, a gente vai se reencarnar, na próxima vida, e a gente se encontra, agora, vamos supor, que quem está certo sou eu, e não existe reencarnação, você morre, e se encontra, e você não se encontra com Jesus, e descobre que o Espiritismo, é uma falsa religião, você perde a salvação, você perde tudo, como diz a aposta de Pascal, é melhor, ser cristão, beleza senhoras e senhores, desta maneira, encerramos mais um, dirigindo e filosofando, atendendo a pedidos, espero que vocês tenham gostado, aqui, foi no improviso, que a gente tem que se improvisar, adaptar, agarrar na orelha, e cumprir a missão, e fazia tempo, que não tinha um dirigido e filosofando, show de bola, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua, caminhonete, até o próximo dirigido e filosofando, se Deus quiser, e aquele abraço,